Você está pensando em investir na Espanha? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar alguns segredos. Eu sou Amanda Calil, sou advogada de imigração e professora de Direito aqui na Espanha. E já há alguns anos invisto dinheiro na Espanha. Mas também tenho alguns clientes que estavam no Brasil e gostariam de investir o dinheiro para então obter uma autorização de residência. Eu vou te contar agora desses dois mundos. Se você já está na Espanha e quer investir, ou se você ainda não está na Espanha e quer utilizar esse investimento para obter uma autorização de residência, ou seja, um visto. Primeiro, se você já está na Espanha, se você já reside na Espanha, você gostaria de investir, existem várias opções de investimento. Inclusive, a gente lá no Estúdio Migratório já abriu um novo departamento financeiro que oferece assessoria gratuita para investir na Espanha. Consiste em um primeiro momento, uma consulta com um experto que trabalha para uma das grandes empresas de investimento da Espanha, onde ele vai analisar o seu perfil e vai ver, dentre todas as variedades de tipos de investimento, qual é a melhor para você. Exemplo, muitas pessoas acreditam que investir em imóveis é sempre a melhor solução, mas nem sempre. O seu perfil, a sua capacidade financeira, quanto você pode economizar, quanto você pode investir, é quem vai definir quais são os melhores tipos de investimento para você. Por isso, se você estiver interessado, é só preencher o formulário que está na descrição desse vídeo para ter essa consulta gratuita com o nosso experto e começar a investir na Espanha o quanto antes. Eu, por exemplo, invisto em três ou quatro coisas diferentes. A gente tem essa variedade, essa diversificação, porque não sabemos o dia de amanhã. Além disso, a gente também tem previdência privada e aquela velha economia guardada em colchão. Por quê? Hoje a Espanha é um país próspero. Eu posso dizer que, principalmente, se a gente for comparar com o Brasil, porque nosso cérebro trabalha por comparação e eu sempre comparo com o Brasil, a Espanha é, sim, um país próspero. Mas a gente não sabe o dia de amanhã, então é sempre bom a gente ter um plano B, termos sempre essa opção de investir e de programar para o futuro. Se você ainda não está inscrito nesse canal, corre para se inscrever e ver todos os nossos vídeos. Se você ainda não está na Espanha, se você ainda não reside na Espanha, mas você gostaria de vir morar aqui e gostaria de morar legalmente com um tipo de visto, utilizando o seu investimento, saiba que existe um visto específico. É a autorização de residência para investidor ou visto para investidor. Esses investimentos, eles são de três categorias, três classes. A primeira é investimento em ativos financeiros, a segunda é em imóveis e a terceira é em empresas. O primeiro de ativos financeiros tem vários, várias epígrafes, A, B, C e D. Está, por exemplo, a possibilidade de você adquirir dívida pública, a possibilidade de você ter participação em empresa, a possibilidade, inclusive, de você ter dinheiro em conta, entre aspas. Eu vou contar para você lá no fim que dinheiro é esse. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar todos os valores. O segundo tipo de classe do visto de investidor é o imóvel. Você pode adquirir um imóvel ou vários imóveis na Espanha e, através dessa aquisição, solicitar um visto para residir na Espanha como investidor. Não esquece de ficar até o final do vídeo que eu vou te falar valores. E a terceira opção que é a possibilidade de você utilizar empresas, empreender na Espanha para poder ter o visto de investidor. Para poder utilizar empresas, o seu projeto empresarial tem que cumprir determinados requisitos. Tem que ser porque ele vai preencher o mercado laboral, ele vai oferecer muitos trabalhos, tem que ser porque ele oferece uma inovação na questão tecnológica ou porque tem uma importância socioeconômica para a Espanha. Não é qualquer tipo de empresa. É verdade que nessa opção não tem valores definidos. Não existe uma quantidade mínima de investimento. Mas por uma questão de prática, a gente já viu os precedentes, o investimento também ronda um determinado valor, que eu vou te contar logo, logo. Se você gostaria de fazer esse tipo de investimento na Espanha, seja porque você ainda está no Brasil e quer vir, ou porque você está aqui, por exemplo, com um visto de estudante ou qualquer outro visto que não conta tempo para nacionalidade, entre em contato com a gente. Será um prazer te assessorar para tramitar o seu visto de investidor. Você pode enviar um e-mail para info.amandacalil.com que vamos estar encantados de te assessorar. Esse tipo de visto, esse tipo de autorização é tramitado na UGE, Unidade de Grandes Empresas. E isso significa que é bastante rápido. Em 20 dias úteis, a gente já tem resposta a essa solicitação e o trâmite é bastante tranquilo. É verdade que exige que a gente apresente toda a documentação, mas não é excessivamente burocrático. É um trâmite delicado, mas não excessivamente burocrático, não demora meses, nem passa por diferentes órgãos. E isso é um ponto positivo. Agora chegou na parte que você quer saber, os valores. Quanto mínimo de investimento é necessário? Vamos fazer um jogo rápido. Você pode investir, por exemplo, na dívida pública espanhola. Quanto você acha que é? 2 milhões, 1 milhão ou meio milhão de euros o valor mínimo de investimento? Vou deixar você pensar aí alguns segundos. 1, 2, 3, 4... Pensou? Pois é, o correto é 2 milhões de euros. Você precisa investir mínimo 2 milhões de euros na dívida pública espanhola para poder optar um visto de investidor nesta modalidade. Mas tranquilo, se você não tem 2 milhões para investir na dívida pública, inclusive nem aconselho, você pode ter participações em empresas espanholas. Se você tiver participação, ou seja, ação em empresas de capital espanhol, você sim pode também utilizar para investidor, ou seja, para o visto de investidor. A participação mínima é de 1 milhão de euros. Então, se você tem ações em empresas espanholas, capital espanhol, de mínimo 1 milhão de euros, também é uma opção para o visto de investidor. Dentro dessa opção de 1 milhão de euros, também está os fundos de investimentos espanhóis, que é outra opção para você utilizar o visto de investidor. E, por fim, ainda dentro dessa opção de 1 milhão de euros, a gente tem o depósito em entidades bancárias espanholas. Você pode fazer depósito bancário em entidades bancárias espanholas e serviria para o visto de investidor. A gente tem agora a classe B, os valores da classe B, que é o investimento em imóveis. Vamos fazer um rápido quiz também com vocês? Quantos vocês acham que é necessário que o imóvel custe? 1 milhão, meio milhão ou 250 mil? Hum, 1, 2, 3 e valendo... Meio milhão! A resposta correta é que, mínimo, mínimo, você tem que investir meio milhão de euros em imóveis para poder solicitar esse tipo de visto. Cuidado porque não precisa ser um único imóvel de 1 milhão ou de meio milhão. Você pode ter vários imóveis que, somados, cheguem a essa quantidade mínima de meio milhão de euros. Então, se você decide, por exemplo, comprar 5 imóveis de 100 mil cada um, você estaria apto a fazer o visto de investidor com essa opção da linha B, que é investimento em imóveis. Finalmente, a gente chega na linha C, que é investimento em projetos empresariais, ou seja, criar uma empresa na Espanha. Como eu adiantei, nesse epígrafe não existe valor mínimo, mas de uma maneira normal e corrente, pelo que a gente vai vendo nos precedentes, é verdade que exige mínimo, mínimo, 250 mil de investimento. Mínimo, qualquer projeto empresarial com menos de 250 mil não vai acabar cumprindo os outros requisitos, porque a empresa tem que ser, pelo menos, um desses três requisitos. Tem que gerar bastante emprego na Espanha, tem que ter uma importância socioeconômica para a situação atual da Espanha, ou tem que ser um projeto de caráter inovador no sentido tecnológico e científico. Então, é verdade que você pode montar uma empresa na Espanha com menos, cumprindo esses requisitos, mas é mais complicado. Então, a gente tem que ter cuidado, porque esse projeto empresarial tem que estar muito bem feito, mas muito bem feito mesmo, para conseguir esse tipo de visto. Se você tramita a autorização diretamente na Espanha, porque você já está aqui como turista, ou porque você está aqui como estudante, etc., essa autorização vai ter uma validade de três anos. Mas se você ainda está no Brasil e quer investir para poder tramitar, o primeiro vai ter validade de um ano e depois você renova para mais três anos. Lembrando que o brasileiro, de caráter geral, que mora na Espanha de maneira legal e de forma continuada, depois de dois anos, pode aplicar para a nacionalidade espanhola. Você pode ver mais nesse vídeo aqui. Foi um prazer estar contigo. Se você quer investir na Espanha, não deixe de preencher o formulário que está na descrição para receber um assessoramento gratuito sobre investimento em terras espanholas. Tchau!